2 Espera Não, tens que dizer E esta noite Não, não, mas assim Vou cortar as vacas, percebes? Ali só Sim Sim, fazem para cada lado Bora, bora, bora 1, 2 Vídeo Posso? Quando eu digo vídeo é para tu dar mensagens Ah, sim, não? Sena 1 tem que 2 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 É para o relógio e... Exato Exato E tu... E aí 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 Eu Eu E aí Eu E aí E aí Vão começar os dias de clínica Quando às oito e meia tens que ir trabalhar Prepara-te, vai começar Olha a folha de pão, tu não te vais querer atrasar Vou experimentar, vou irrigar, vou durar até me cansar Ok, ok Toda noite, toda noite Como é que é que está? Prepara-te, vai se alimentar até me cansar Toda noite, toda noite Quando tu lutam, se estás cansada Não, não, não dá Sem a te ser desacordada Toda a gente sabe Sem palavras É uma verdade Trabalhar nesta clínica é sem piedade Por isso vem, ouve bem Versas de mal, a gente aqui não tem Mas acharim, vais conseguir E um dia tu vais sair E esta noite Vou instrumentar, vou irrigar, vou durar até me cansar Tchau